e aí pessoal bem vindos a mais um vídeo estamos aqui nesse local dentro de uma chácara particular galera nesse local possivelmente houve algum tipo de batalha não sabemos se foi um treinamento do exército porque estamos encontrando várias cápsulas desse formato aqui ó seria de fuzil no caso né 7 milímetros 7.62 não sabemos ainda qual calibre exato é objetivo de hoje é encher uma caixinha dessas cápsulas aqui porque sabemos que o local tá cheio nesse local que foi preservado devido a hospedadora alcália aqui ó esse pinheiro nós sabemos que a mata que não foi mexida não foi cortada não foi arada então tem muita coisa aqui que tá há mais de 80 anos enterrada e vamos utilizar aqui para pesquisa o ctx 3030 a anne vai usar aqui o vant 440 que não deixa a desejar em nada quem quiser adquirir entre no site da sinaldetectors.com.br adquira seu aparelho e aqui eu vou fazer um teste com o ctx para ver qual o som que ele vai dar aqui ó objeto no chão ele vai bater tipo 12 e 22 aqui no aparelho passa o seu aqui né para ver provavelmente eu irei 17 15 a a beleza o primeiro sinal o pará achei aqui pessoal olha aí ó E aí Cadê, Anny? Opa! Olha aí, ó. Profissional, hein? Quantos você já achou? Três. E uma, quantas? Essa é verdade? Essa foi que eu cortei. Olha aí, ó. Sem querer. Detonou. Cadê a outra? Olha aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou enterar 60 cápsulas, que é o nosso objetivo de hoje, hein? Então vamos continuar aí, na busca. Aqui, ó. Cavada certeira, hein, pessoal? Sinal alto aqui, pessoal. Esse sinal aqui não é de... 9,44. Vamos ver o que é. Vamos aqui, ó. Opa! Olha aí, pessoal. Olha isso. Olha o tamanho dessa moeda. É a moeda que tem um carimbo aqui. A moeda é de 40 réis. Recarimbada para 40 réis. Vou dar uma limpadinha nela aqui. Tem uma água aqui, pessoal. Vou dar uma limpadinha aqui da moeda. Olha aí, ó. Apareceu o número 40 aqui. Um moedão de cobre. Imperial. É isso aí. Está bem desgastada já. Mais um sinal aqui, ó. Aqui também, ó. Ó. Aqui. Essa parte aqui está cheia, pessoal. Então eu vou escavar aqui tudo aqui. Depois eu mostro para vocês o resultado. Esse pedacinho aqui, ó. 4 metros quadrados. Olha aí, pessoal. Então foi essa que eu encontrei. Aqui tem mais de 20. Só naquele espaço que eu falei para vocês. De 4 metros quadrados. Olha aí, ó. Caiu uma ali. Ele vai pegar. Olha aí. O que você achou? Cenário, hein? Fiquei imaginando quem que foi o atirador. Qual o soldado que usou. Qual o soldado que fez o disparo, né? Todas essas munições aqui, ó. Será que está vivo ainda? Será que não? É, pessoal. Não sabemos, né? Vamos na busca aí. Agora encontrou mais uma. Será quinta, né, Ana? É. Olha aí, galera. Show. Sinalzinho alto aqui, pessoal. Sinal promissor, hein? Não é sinal de cápsula, não. Vamos ver o que é. Opa! Olha aí, galera. Mais uma moedona. Caracas! Essa aqui parece que não é recarimbada. Provavelmente... Ah, não. Tem o carimbo aqui, ó. Acho no meio. É, pá. Agora é o seguinte. Eu queria saber se essa moeda tem relação com essa cápsula aqui. Porque eu estava achando que essas cápsulas de 1940 e... pouquinho. 43, 45. do tempo que teve treinamento dos pracinhas aqui no Paraná. Que foram para a guerra na Itália. É isso, né? Porém, essas moedas aqui são do império. Então, essas cápsulas podem ser bem mais antiga. Eu não estou confirmando que seja realmente isso. Mas, pode ter uma relação. porque a profundidade que eu estou encontrando nas cápsulas é praticamente a mesma profundidade das moedas. E as moedas são do império. E as cápsulas, eu não sei se foi no finalzinho ali do império também. Galera, se alguém tiver alguma informação, nos ajuda aí. Segunda moeda encontrada hoje. Pessoal, acabei de fechar o buraco aqui, Encontrei a moeda nesse canto aqui. E aqui está dando um sinal bem alto também. É o mesmo ID que bater uma moeda. Vamos ver se... se é mais uma moeda ou não. Aqui. Olha, uma raiz aqui, olha. Está aqui ainda, pessoal. Está aqui nesse cantinho aqui, olha. Opa, saiu aqui, olha. Olha aí, olha. Olha aí, pessoal. Mais uma moeda ainda, então. De 80 reais. período também imperial. Estava bem aqui, não estava muito fundo. Estava nesse cantinho que é próximo à raiz. Terceira moeda. Deixa eu pegar aqui as outras duas para vocês verem. Então, pessoal, uma já está limpa, que é para você que tinha o carimbo. provavelmente essas duas aqui não tem o carimbo. Essa aqui é carimbo de 40 réis, mas é uma moeda de 80, né? Que foi recarimbada. Essa possivelmente seja 80 réis que não teve carimbo. Olha aí, ó. Que lindas, hein? Olha. Magnífico. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa caçada. Vou passar aqui para vocês o resumo, né? Olha aí, ó. Já que chegamos ao objetivo, aqui são as que a Ana encontrou. Aqui são algumas que eu encontrei. As moedonas. As moedão. As moedão. Olha aí, galera. Já contou. Deu 56 cápsulas. Então, nós queríamos chegar ao objetivo de 60. Chegamos próximo, pessoal. Se a gente ficasse mais um pouquinho ali, teríamos pegado. Só que a gente cansou, né? Cansa um pouco. As moedas, legal, hein? Olha isso aí, pessoal. Olha o rusco aqui, ó. Olha aqui. Pessoal, vamos encerrando aqui, ó. Olha o lago. Vamos pescar um pouquinho? Olha as varinhas aqui, ó. Pessoal, quem gostou, deixa seu like, compartilha. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.